Pessoal, estive aqui com o governador Tarcísio de Lisboa, na Santa Casa, a Santa Casa mais antiga do mundo, para a gente conhecer o modelo que eles têm aqui no financiamento do seu sistema. E a gente sabe que as Santas Casas, principalmente no estado de São Paulo, precisam muito do apoio do governo do estado. Parabéns por visitar as boas ideias e exemplos bons que a gente pode levar para o nosso estado. Isso aí, deputado Tiago Aurico. É uma satisfação estar com você aqui nessa visita tão importante para entender como a Santa Casa está superando questões financeiras, que são comuns às questões financeiras que nós temos no estado de São Paulo. A gente sabe que a Santa Casa, muitas vezes, é a referência de saúde de vários municípios. E nós vamos trabalhar para combater essa questão do financiamento, para levar dinheiro, para abrir leito, para fazer a diferença. Muitas das propostas passarão pelo parlamento, passarão pela nossa Assembleia Legislativa, e nós estamos aqui juntos para fazer a diferença. Então, o parlamento vai nos ajudar, o governo do estado vai também trabalhar firme para que a gente possa ter uma saúde e qualidade no estado de São Paulo. Isso aí. Maravilha. Obrigado.